Música Pai, queres fazer a introdução do vídeo de pesca? Como é que é pessoal? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do YouTube do João o melhor canal e o canal com mais projeção dos últimos tempos vamos agora à pesca, como podem ver, do tubarão aqui é dos poucos sítios onde se pode pescar tubarão-martelo e comê-lo logo a seguir, tipo sushi quem é que vai cozinhar o sushi? Sou eu por isso, bem-vindos, vocês vão adorar este vídeo e não se esqueçam, subscrevam o canal do João porque quem não subscrever agora já depois não tem hipótese de subscrever, é limitado já E aí, a capaixão! ol Sininho eday news é LING Excelente PAGGARO DEBEGUO Saiba Aimee Ofeito ew E as A gente já apanhou? Não, mas não tirámos! O peixe fugiu. E eu que pensei que o meu maior problema fosse não ter apanhado o peixe. Oh, mano. Estava tão enganado. Já cortei nada, pô! O que é que é, meus povos? Já é o segundo dia. Na última vez ficámos presos numa tempestade e eu não poderei que estar em um lugar de tempo. Eu não consegui gravar mais porque aquilo tornou-se mais grave. Muito mais grave. E basicamente eu arrumei o telefone. Depois tivemos que abrir a janela para o meu tio conseguir ver alguma coisa. Eu estava sempre a levar com água na cara. Foi muito difícil. Depois basicamente a tempestade passou. Nós conseguimos sair da tempestade. Voltámos atrás e fomos tentar apanhar peixe outra vez. E ninguém apanhou nenhum peixe. Agora vamos pela segunda vez tentar apanhar peixe. Vamos agora no segundo dia. Vamos à busca do tubarão-martelo. Será hoje que a gente vai apanhar o tubarão-martelo. E é isso. Estamos juntos. Vemo-nos lá. Vemo-nos lá. Estás pronto para pescar pai? Estou voando a pronto. Tubarão-martelo. Aguardem-me. Não. Não pescamos nada e ele ainda está a fazer isso. E o que é que achas que a gente pesca hoje? Tubarão. O que? Tubarão. Qual tubarão? Martelo. Yeah. Olá. Eu acho que não vamos pescar nada. Porque a última vez, nós morremos. Nós morremos. Ele está mexendo. O que é a festa? Mãe quem, meus putos? Chegamos agora ao spot onde vamos apanhar os peixes. Tubarão-martelo, como o pai diz. O meu tio já está a preparar as canas e é isso. Fiquem connosco para verem os grandes peixes que nós vamos apanhar. O vídeo que o Junto está a fazer está demais. Sem isco, sem nada? Sim, sim. É assim que se apanha isco para pescar. O quê? É assim é que é a isca. Sabe como é que os gajos dos torneios pescam? Através da fateixa. Eles agarram um pelo rabo ou pelo pescoço e depois deixam-no assangrar a nadar, deixam-no andar à vontade, vão ser para dar linha e os gajos... Os gajos vêm para não atacar os cartões e como ele não se consegue movimentar tão rápido como os outros, o rebalo e os peixes vêm, comem o peixe e a fateixa toda e é assim que apanham os maiores. Estás com assim isto? É. Está bom, está bom, está bom. Já está. Penhaste? Já está. Olha. Estás a gravar? Já. Com uma chumbada. É. É, por favor. Não. Não. Agora é só o peixe. Agora é do peixe grande. Certo? É, é. Este não consegue fugir tão bem como os outros. É um predador fácil. Fácil. Está nice, está nice. Como é que é pessoal? Estamos aqui na continuação da pesca, hoje é a revenge do tubarão martelo. Já apanhámos um peixe só com uma chumbada, nunca tinha visto tal coisa e está aqui. Vou-vos mostrar. Oh, oh. Isto vai servir de isco. E o isco vai servir para apanhar os tubarões. Vocês vão ver. E subscrevam o canal do João, não se esqueçam. O melhor canal aí dos últimos tempos. Um, dois, dois, um.. Acabadinho. Um, dois, dois e três. Veio, dois peixinhos pequenos e fiquei desilidido agora. Ah, ah ah! Wow, that's amazing. Posso ir para a pesca? Bem, depois. Fui no balde. Em trás só. Ah, mesmo um tubarão. O que? O que? Que cena! Oh meu Deus! Então agora fazes o que com ele tio? Ficas com ele? Não, não. Mas já já vais sempre ir para sempre ir para ele. Eu acho que você está desculpando. Que cena! É verdade. Ótimo! Nós não pegamos nada. Apenhamos dois tubarões mais. Outro dia. Boas pessoal! Vamos agora a nossa viagem de barco e a nossa pesca. No final das contas pescámos um tubarão e três... Não! Pescámos dois tubarões, mas eu só gravei um. Três fechos pequeninos. Foi brutal. Pois eu não gravei mais porque eu comecei a ficar enjoado e já não apareceu a gravar mais. Como é que tenham curtido? Peace! Give a like and subscribe! Give a like and subscribe! Tchau! 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 Tchau!